Olá, vai fazer prova para o MPU? Quer garantir questão certa na sua prova? Pois é, toda prova do MPU tem questões ou várias questões sobre esse tema muito importante, princípios institucionais do Ministério Público, ok? Olha só, vem comigo, eu sou Caldete Pessoa, super coach para concurso, especialista em legislação específica e diretora pedagógica aqui do Super Professores. Preste bem atenção que é um tema muito importante para a sua prova. Os princípios institucionais estão expressos, ok? Os principais princípios estão expressos na Constituição e reproduzidos na lei orgânica. Olha aqui, artigo 127, parágrafo 1º da Constituição Federal e também o artigo 4º da Lei Complementar 75 de 93, que é a lei orgânica do MPU, ok? A famosa LOMPO. E aí nós temos três princípios expressos, os princípios da unidade, princípio da indivisibilidade e princípio da independência funcional, ok? Esses princípios vão reger a atuação institucional do membro do MP, porque você tem que saber, você tem que lembrar que o membro do MP, ele é estrutura, ele é parte da estrutura, ele é órgão do Ministério Público e na sua atuação é regido pelos princípios institucionais. Além desses três expressos, existe um outro princípio implícito muito importante, que é o princípio do promotor natural, que se inspira no princípio do juiz natural, né? Ou seja, regras prévias e expressas em lei, em norma organizacional, vão definir concretamente o juiz, não, né? Aqui no caso, o membro do MP, que irá atuar quando dá ocorrência do caso concreto, para evitar o casuísmo, né? O direcionamento de casos, pois é. Então, assim, mas esse princípio do promotor natural, sim, é cobrado, mas esses aqui são bem mais. Princípio da unidade, ou seja, a instituição é uma só, a atuação é institucional, a atuação não é pessoal. Você olha para o membro e enxerga uma estrutura, ok? Então, se cada membro é uma estrutura, e eles não atuam em nome próprio, como um advogado, né? Não, 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 que representa o seu cliente, não é isso, ok? O doutor João, procurador da República, ele é ali o Ministério Público, ele não é um mero representante do Ministério Público, ele é o próprio Ministério Público, o presentante do Ministério Público. Isso é muito interessante. Então, quando você percebe uma denúncia, olha lá, o processo criminal, né? Não está lá o doutor João, procurador da República, não. Está o Ministério Público denuncia, e lá, subscrito pelo doutor João, membro do MP. Entendeu? Isso é muito interessante. A atuação é institucional, não é pessoal. Já que a atuação é institucional, não tem problema um membro substituir outro, ok? Sempre observada a atribuição legal, princípio do promotor natural, ok? Faça a garantia da inamovibilidade, certo? Mas, tem problema? Não. Tanto que, quando ocorre aí, o processo caminha entre as instâncias processuais, o membro não vai atrás daquele processo, como o advogado faz, ok? Não. Um outro membro, numa outra estrutura, às vezes, sai do MP do Estado, vai para o MP da União, atuar, por exemplo, no STJ, no STF, ok? E aí, pode isso? Pode, por quê? Porque a atuação é institucional e não é pessoal. Então, pela indivisibilidade, um membro pode substituir o outro, sem nenhum prejuízo processual. Independência funcional. É claro que, no exercício da sua função, na sua função típica, a atuação institucional somente é limitada pela lei e não por superiores hierárquicos administrativos. Existe hierarquia? Claro! No âmbito administrativo. No exercício típico, não, ok? Um membro do MP, ele só é regido pela sua convicção pautada na lei e nas provas processuais, ok? Certo? Então, são princípios mega importantes, que você tem que entender e não confunda com as garantias, né? Pois é, a próxima dica vai ser sobre esse tema. Garantias constitucionais é uma coisa. Princípios institucionais, outro assunto, ok? Então, fica aqui minha dica e eu quero te fazer um convite. Vem fazer parte da nossa super lista de transmissão. Receber muitas novidades, dicas, cupons exclusivos, por aqui. Clica no link descritivo desse vídeo. Olha lá, bit.ly, quero ser super. Chegou no cadastro, preencheu. Opa! Já vai estar nos nossos contatos. E aí, manda mensagem. Quero ser super. Para 21-989-227-003. Porque aí, você vai ser incluído na nossa lista super VIP, ok? É, só pra quem é super. Só pra quem é super. E por aqui também você fala comigo, Claudete Pessoa. É em pessoa, ok? Manda mensagem. Já é disponível o nosso combo com teoria completa e coach. Com a super coach aqui, ok? Te aguardo. Tchau, tchau. Acesse o nosso site. Superprofessores.com.br